Ele vende pipoca em Curitiba, numa praça lá. Percebeu que os fregueses não estavam comprando tanto assim, não estavam meio distantes. Diante da situação ele não desanimou não, viu? Sabe o que ele fez? Encontrou estratégias. A gente vai conhecer agora a história do Valdir Novak com a gente aqui hoje. Ele é o pipoqueiro mais famoso do Brasil, Takarater, não é? Valdir, seja bem-vindo, viu? Então obrigado, Monika. É a primeira vez aqui em Terras Mineiras ou não? Não, né? Uberlândia sim, mas Minas já trabalhei muito, muito. E aí você está todo paramentado de pipoqueiro, é o pipoqueiro mais famoso do mundo. Por quê? Monika, esse título de melhor pipoqueiro do Brasil foi uma coisa que eu recebi de uma forma tão espontânea que eu não acreditei. Por causa que o meu objetivo era conduzir o meu trabalho em Curitiba com o objetivo de ser o melhor pipoqueiro de Curitiba. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer com que as pessoas que iam até Curitiba visitassem a pipoca do Valdir, porque as pessoas tinham o conceito que todos os pipoqueiros não tinham qualidade nos seus produtos. Então, para que as pessoas acreditassem que a pipoca do Valdir era um produto diferenciado, que tinha tanta qualidade quanto uma pipoca do cinema, uma pipoca do shopping, eu tive que adotar algumas estratégias de marketing para mobilizar essas pessoas que fossem até a pipoca do Valdir, porque eu precisava criar uma demanda de pessoas na frente da pipoca do Valdir para atrair mais compradores. E quais foram essas estratégias? Bom, a primeira estratégia que eu lancei foi lançando o convite, inclusive eu trouxe um para você. Ah, é carinho. Mas você falou que trabalhou muito qualidade? Eu trabalhei muito qualidade no atendimento, qualidade nos insumos e o mais primordial de tudo que é o aceio. Você percebeu que o pessoal ficava preocupado em relação à higiene? Sim, as pessoas deixavam de consumir pipoca na rua justamente devido à falta de higiene nos carrinhos de pipoca. Muitas vezes o pipoqueiro trabalhando sem uniforme, barbudo, cabeludo, aquele carrinho de pipoca com os vidros abertos, sem nenhuma proteção. Então, eu analisando esses fatos, quando eu tive a minha autorização para vender a pipoca, eu já comecei a trabalhar de uma maneira diferenciada. Com o meu carrinho de pipoca com vitrines, que só é aberto na hora de servir a pipoca. A minha vestimenta já impecável. E para o meu freguês ter a certeza que eu troco a minha vestimenta diariamente, nós tivemos a ideia de colocar aqui os dias da semana. Posso pedir, meninas? Vou pedir o Valdir para levantar, para mostrar o jaleco dele. Pode levantar, Valdir. Nós tivemos a ideia de mandar colocar os dias da semana no bolso direito do meu jaleco, de segunda a sexta-feira, para que o meu freguês tenha a certeza que a gente troca a vestimenta diariamente. Nós temos o cuidado também de a cada três meses, hoje, graças a Deus, a situação me permite. Então, a cada três meses, hoje, nós contratamos uma empresa especializada em higienizar as pedras para limpar o chão onde eu estaciono o meu carrinho de pipoca, porque até onde o meu freguês pisa para comprar pipoca tem que estar muito assiado. Que legal. E aí, como eu precisava, com todos esses cuidados, eu percebi que não estava tendo demanda na pipoca do Valdir e todo o meu investimento que eu tinha ganhado durante os 14 anos que eu trabalhei de empregado estava ali no meu carrinho de pipoca, investido ali. Então, aí eu tive a ideia de lançar esse convite. Para as pessoas irem à pipoca do Valdir? Eu saía, distribuía 30 convites desse durante o dia, na parte da manhã. Aí, eu orientava meus convidados que, a partir do meio-dia até as sete e meia da noite, eu estaria esperando, aguardando por eles na pipoca do Valdir. Este convite, como você está vendo, eu estou dando um pacote de pipoca para este meu convidado. E aí, como é que foi essa receptividade quando você levou esse convite para as pessoas? Elas foram? Foi uma mobilização muito rápida de pessoas, porque como eu adotei essa estratégia de marketing para mobilizar as pessoas, mas nos lugares certos, então eu sempre procurava as grandes lojas onde trabalham 200, 300 funcionários. Aí, eu não chegava distribuindo este convite de uma forma qualquer. Não, eu chegava e observava a atitude dos vendedores da loja. Aquele vendedor que estava atendendo bem os fregueses da loja, aquele vendedor comunicativo, atencioso, aquele era o meu convidado para ir comer um pacote de pipoca de graça. Entendi. Aí, eu levava este... Eu fazia o convite a esta pessoa que ia até a pipoca do Valdir. Aí, eu dava todo o meu atendimento de qualidade a esse meu convidado. Aí, quando ele saía do meu carrinho de pipoca, ele entrava na loja... E fazia? E aí, ele se encarregava de fazer a propaganda do meu trabalho dentro da loja para os demais funcionários que não conheciam a pipoca do Valdir. Há quanto tempo você mudou a sua estratégia? Você percebeu, começou a trabalhar com uniforme, arrumou o carrinho? Há quanto tempo que você tomou esse caminho? Esse caminho, esta decisão, eu tive que tomar uma decisão muito rápida. Por causa que, como eu disse, todas as minhas economias eu tinha apostado no cair de pipoca. E como eu precisava gerar renda dali, porque eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha filho pequeno, as minhas contas. Então, com três semanas, eu tive que ter essas atitudes. Nossa, foi rápido. Aninho, o carrinho de pipoca do Valdir, nosso amigo, lá em Curitiba. Você tem ainda uma... Tipo uma... Um toldo ali também, não é? Sim, lembrando que este carrinho, Mônica, este carrinho foi o primeiro carrinho da pipoca do Valdir. Hoje, a pipoca do Valdir, lembrando que durante os dez anos eu trocava minha estrutura a cada três anos para permanecer impecável. E no mês de novembro do ano passado, nós lançamos o primeiro carrinho de pipoca ecológico do Brasil em Curitiba. Como que ele é? Ele é todo elétrico. Hoje, eu não preciso mais da força física para empurrar o carrinho, porque aqui é o carrinho antigo. Ele é todo elétrico, anda sozinha, iluminação toda em LED, onde me permite que eu tenha TV, Wi-Fi livre para todos os meus fregueses e tudo isso através das placas de captação de energia solar. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Valdir, você tem o quarto ano primário, como se diz. Quarta série primária, é isso. Como? Você teve todas essas ideias. É talento mesmo, né, Valdir? É... Observando. Observando. Observando as oportunidades. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre estou atento às oportunidades e nunca deixei de observar. Quando eu fiz a primeira inovação da pipoca do Valdir, que é o kit higiene que você está vendo aqui... Deixa eu mostrar aqui para o nosso amigo Gaspar. Gente, olha aqui o kit higiene também, que vem com guardanapo, balinha e fio dental. E também um folder aqui no kit higiene, orientando meus fregueses da qualidade dos insumos que é usado para fazer a pipoca. Toda a inovação é elaborado, um novo folder anexado ao kit higiene. Então, o kit higiene, Mônica, quando eu lancei ele, como eu estava com muito pouco dinheiro, eu coloquei o guardanapo, a balinha de menta, para depois da pipoca dar um frescor na boca dos meus fregueses. Aí eu coloquei um palito de dente coberto. Mas como eu tenho uma administração na pipoca do Valdir, que 30% da minha receita líquida eu retiro todo mês para fazer reinvestimento no meu projeto, três meses depois eu já substituí o palito de dente por um sachê de fio dental personalizado da pipoca do Valdir. E as vendas nesse período que você inovou? Aumentaram 50 vezes. Tem realizado os seus sonhos, Valdir? Graças a Deus, todos. Qual o sonho recente que você realizou? Porque você pode contar para a gente. São vários, mas o mais especial foi saber que agora, daqui a duas semanas, meu filho está formado na faculdade federal em Curitiba, em administração de empresa. E tudo pela pipoca do Valdir. Tudo pela pipoca do Valdir. E vai continuar? Sim, tanto é que hoje quem cuida da pipoca é o meu filho e a minha família tem uma paixão muito grande, porque foi dali que nós realizamos todos os nossos sonhos. Não de só dar uma faculdade para o nosso filho, mas sim de poder dar uma casa para a família, ter uma qualidade de vida decente. É o que a gente busca todos os dias, né? Trabalhar para ter essa qualidade de vida. Valdir, para a gente encerrar, infelizmente esse papo está muito bom. Eu estou aqui de frente para o Valdir e vejo o brilho nos olhos dele. Você é feliz vendendo pipoca em Curitiba? Sim. E agora com essa inovação? Com certeza. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sempre digo, eu não trocaria meu carrinho de pipoca nem pela cadeira do presidente da república, porque eu gosto do que eu faço. Que bom que a gente tenha... Que pena que você não está em Uberlândia, mas quem sabe um dia quando a gente for a Curitiba, a gente vai lá experimentar a sua pipoca. Tem três sabores, né? Que você me contou. Sim, são três sabores. Lembrando que as receitas da pipoca do Valdir, que eu vendo no meu carrinho, elas são exclusivas da pipoca do Valdir, mas no site da pipoca do Valdir eu tenho muitas receitas que vocês podem fazer em suas casas, mas especificamente na pipoca do Valdir são vendidas pipoca salgada com bacon, a pipoca de chocolate com coco e a pipoca de canjica feita salgada no tacho. Minhas próximas férias vão lá experimentar essa pipoca. Será uma honra, estão todos convidados. Deixa eu agradecer ao Valdir Novak, pipoqueira mais famoso do Brasil, lembrando que hoje ele faz uma palestra lá na CDL, a entrada tem a feira de oportunidades, a entrada é um quilo de alimento não perecível e para a palestra do meu amigo Valdir precisa fazer inscrição, não é isso? No site está aqui embaixo para você poder participar. Valdir, muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Volte sempre. Muito obrigado. E sucesso. Obrigada por ser... Quero agradecer a oportunidade também. Muito obrigado. Obrigada pela sua lição. Imagina, eu que agradeço. Prazer de te conhecer. Obrigada por ser... Música